Com apoio do cão farejador UTIRRA, que pertence à Guarda Municipal de Altamira, policiais federais vistoriaram as bagagens de passageiros no aeroporto da cidade, na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Federal, além das bagagens que estavam sendo embarcadas, as malas que chegaram à cidade também passaram pela fiscalização. Nada passou despercebido pelo olhar atento dos policiais e do faro do cão UTIRRA. De acordo com a Polícia Federal, oito agentes participaram da ação, além de guardas municipais de Altamira. Segundo a Polícia, mais de duzentas bagagens foram checadas e para agilizar as buscas, as equipes tiveram ajuda. Ágil e bastante habilidoso, o UTIRRA seguiu as orientações do seu guia. Cada pacote e cada mala que seriam embarcados passaram por ele e só então foram liberados. De acordo com a Polícia Federal, a fiscalização foi uma ação de rotina de forma a coibir o tráfico de entorpecentes, de animais silvestres na região, além da detecção de armas e até explosivos, sendo transportados nas bagagens com apoio das chamadas mulas, que compram passagens aéreas e tentam embarcar materiais ilícitos em aeroportos que acreditam haver menos fiscalização. Algumas malas foram abertas para a checagem mais minuciosa, mas, segundo a PF, nada suspeito foi encontrado e as bagagens foram liberadas.